Bandida quer colar com o neguinho de quebra Sabe que aos poucos vão vencendo Mas logo tamo forgando e aí já era Anos atrás, tava no mau veneno É que foi duro no passado Hoje nós pisa mais caro É que as bandida quer os aliados Pra ficar sussurro do lado dos bravos 20 e 24 vai ser diferente Só progresso, macha pra frente É que os pensamentos mudou E aquele moleque tá diferente Juju na face, vai destacando Camisa volta, tá no traje do mano É que nós folga, mesmo sem tá gastando O papo reto, essa é hit do ano Vim em favela, bancando na quebra Ela se interessa, tá na minha reta E pros comédia é poucas ideias Porque pra mim Deus escreveu e já era Deus escreveu e já era Vinte e vinte e quatro vai ser bem diferente O menorzinho tá com a mente mais pra frente Muito mais embaçado com uma lente no dente Menor tá forrado, fumaçando só do verde E eu já bolo um pra ficar bem tranquilão Vinte e quatro cara na cara do vilão No pescoço o colão com pigete de Jesus Guiando meus pás no escuro e na luz Na roda da norte a sul Fazendo nós um zum zum Os cana nunca pega por que os moleque é ruim Na roda da norte a sul Fazendo nós um zum zum Os cana nunca pega por que os moleque é ruim Vinte e vinte e quatro mas as meta nunca muda Onde nós passa ela sempre fura lupa Desfala da caminhada e nem sabe da luta Sei mesmo que fala de... Mas acelera até na curva Em cima da Sahara desfilando na quebrada Passei na avenida de Montes não dava nada Vinte e quatro cara na gold polarizada Mas acelera forte a bala de sofre na água E aí caiquim Convoca o TTK Pode giro na norte quintal de casa O menino é ruim nós toca macha Se brotar a VT cê sabe não dá nada Roletando da norte a sul Fazendo nós um zum zum Os cana nunca pega por que os moleque é ruim Tá ligado Tá ligado Tá ligado Tchau 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 Tchau